Desse jeitinho, hein? Deixa eu falar no beat, ela vem Alô, Pedro, tô chegando, vamo vendo o que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar É, é Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Ele é chá Alô, Pedro, tô chegando, vamo vendo o que vai dar